Vai dar bom, hein, Denão. Vai de quê, Denão, tu? Eu vou de timo ou de singue. Timo ou Denão? Olha o teu tamanho, como é que tu joga de timo, cara? Ah, parceiro... Olha o nome do cara ali, ó. Luva de coveiro. Caralho, luva de coveiro é foda, hein, mano. É, ó, você vai trollar. Vai de pick safe ou... Eu? Vai de... Porra, mano. Vai de... Tu não confia não, meu truta? Ah, mano. Porra, vamos. Se a gente chegar pra perder aqui, vai ser boi, os necosão. Você vai fazer o assassino suporte. Eu vou fazer suporte pro Gordox, que é melhor que tu, Denão. Ô, posso falar? Ô, ô, ô. Ele é brabo de timo, tá, mano? Isso daí é uma bagunça. Se ele conseguir pegar o timo, você vai ver. É que o cara é bom de timo, mano. Você sabe que Gordo só joga bem de... O Casemiro é meio timo também. O Denão tá ficando meio timo, velho. Esses gordão aí, mano, né? Deve gostar de pegar o timo por causa do tamanho da bilolinha, né? Deve lembrar ela ali. O que é isso, cara? De timinho ali, como quem não quer nada. Você tá falando de você mesmo, cara. Gordão, pique aí, Gordão. Pra cima. Mano, o cara pegou Caim lá, mano. O Leicinha é ruim contra Caim, velho. O cara vai entrar no seu corpo, lá, ele. O que vai entrar no meu corpo, filho? Confia, mané. Viado, eu não gosto de perder em nenhum jogo, mano. Se o Denão trollar, vai dar merda aí no Denão. Mano, o Denão não trola não. Ai, moleque. Fica na tua, moleque. Continua, vai, mano. Já já eu te trombo, viu, mano? Mano, nossa comp tá ficando bom, mano. Kai, Salistar, timo. E eu vou de Aurélion, mano. Vou de Aurélion, mano. Mano, para de insistir esse Aurélion. Eu só uso o gordo bituzo do caralho. Ih, mano, qual foi? Eu uso esse boneco, cara. Depois do nível 16, eu fico monstrão, tio. Se liga. Ah, depois do nível 16, tu já tá 0-12. Ô, Luqueta, só campa. Só campa aqui, cuzão. Você vai ver, mano. Vai dar bom, meu trantão. Relaxa. Só campa, velho. Mano, o time dos caras. Vamos ver aqui. Luciano, Caim, Nami. Ô, posso falar? Eu acho que nosso time tem mais dano que o deles, mano. Porque, porra... Paporretaço. Paporretaço, mano. E primeiro que ir, tipo, na botlane lá, Nami. Nami, mano, papel. Tá ligado? Pop não dá dano. Vai ficar na mão do Caim, mano. A Nico, porra, sei lá. Só tem a ult. Mano, acho que a vitória é a nossa, cuzão. Na humilda. Boa análise, viu, cara? Não, tô falando sério. Você não é sério, Deonuco? Não, mas... Eles estão... Eu não tô sem... Dois smites lá, mano. Ferrou pra mim, papo reto. Mano, que isso? Porra, dois smites mesmo. Mano, como os caras conseguem fazer isso, mano? Não é possível, velho. Os caras são muito ruins, mano. E aquele Caim lá tem bagulho de diamante, ó, mano. Nem ser, mano. Ah, eu vou comprar, mano. Eu vou colar no Halloween lá dos Estados Unidos, lá, mano. Doçuras ou travessuras? Então, mano, sabia que tem um bagulho lá na Disney? Que você faz o seguinte, eles fecham uma parceria com a Hershey's, com a M&M, escaralha 4. Que tipo, daí você fica andando no parque todo, você fica juntando chocolate. Dá pra você pegar até 4kg de chocolate, porque brasileiro é foda. O que eles fazem? Eles pegam, vão com uma mochila grandona, entendeu? Aí você ganha uma sacola. Aí o parque fica enchendo a sacola de chocolate. Entendi. Aí, mano, os caras pegam assim, colocam o chocolate na mochila, e vai subindo a sacola, mano. Quando vai ver no final da noite... Aqui no Brasil nem tem esse bagulho de halorim, mano. Como é que é o nome aí? O bagulho de doce, pô. Aqui é São Paulo e Damião, só. Aí, ó. Vou te gankar aí já no mídia, meu tratando. Ó, vamos fazer de bobo. É que eu tô com a linha avançada, mano. Vamos fazer de bobo aqui, ó. O que é que eu te campo? Tu puxa, gordão. Aí é casca, né? Não, relaxa. Tá suave. O Denão tá regaçando no farm, tá? Mano, ele aí... Tô falando e tá, mano. Embaçado com esse boneco aí. É a primeira da vida dele aqui, esse maluco. Caralho, também não pulou agora. O Denão embora morrer, ó. Flash, Denão! Flash, Flash! Ele não tem flash? Ai, o Denão morreu, velho. Não tinha flash. Eu tenho que dar flash pra matar ela. As duas sem flash, tá? Quer que eu dou TP aí? Eu dou TP aí e a gente mata. Coloca uma sentinela aí. Não, relaxa. Acho que vai dar bom? Não. Cadê? Coloca uma sentinela aí pra mim. Cadê? Não tem uma sentinela aí, não? Tão nem mim aqui. Vai, vai, vai! Fui, fui! Ah, não tem TP na sentinela! Fudeu! Foi mal! Errei, fui moleque! Vai, Denão, vai, Denão! Não dá pra dar TP na sentinela! É, Denão! Meu Deus, fudeu, velho. Mano, que porra! Esqueci que não dá pra dar TP na sentinela, é só na torre, men. Erramos, fomos moleque. Nossa, demais, mano. Vai morrer, Denão! Confidando aí os caras aí, mano. Acabou! Acabou o jogo, já, Denão. Acabou o jogo, mano. Você não deu TP na torre? Por que você não deu TP na torre, maluco? Eu? É, mano. Porque ele tava... Dá uma cobra, tu voa até aqui, velho. Tu tava aqui na luta, já. Tu é uma cobra. Tu é muito retardado, cara. Tu é muito lerdo. Fala aí, Denão. Pô, era só na... Errei, meu. Nossa, eu fiquei na torre, velho. Vinha voando, velho. Tava na fight, velho. Caralho, podia matar os dois ainda, mano. Caralho, errei muito, velho. Relaxa, que depois do nível 14 eu fico bom, mano. Esse boneco aqui depois do nível 14... Até chegar lá, acabou o jogo. O que foi, cuzão? Só segura as lanes aí, mano. Farma pra caralho aí da Insec. Quero ver esse Insec aí. Vai ver, meu tratão. Se você der Insec aí, hoje eu vou na sua live, hein, mano. Deu 50 subs, velho. Que caralho. Vai ver então, vou cobrar, hein. Mas tem que acertar Insec. Pera aí, já vou ter que ir de base aqui. Mas você tem que dar o Insec, mano. Mas quer com o Seix nela, com o Flash? Mano, o Insec, truta. Vai pegar... O meu tratão. Meteu o louco. O que aconteceu aí, deu não? O cara pegou seis antes de mim. Como, velho? Meu Deus do céu, mano. O cara pegou seis na minha frente. Como? Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Ah, o suporte roubou a kill, viado. Não acredito, mano. Que arrombado, velho. Nós precisando pra ficar fortão. Ô, luva de coveiro. Tá foda, hein. Tá achado. O cara aí, né, viado? Da hora. Geraldo, cara. Fica, fica, fica. Fica foda. Live aqui. Eu sou snipado de madrugada que eu jogo, mano. Eu sou snipado o tempo todo, mano. É terrível. Entre uns mestres aí pra me bater, mano. Você não vai entender o inferno que é, mano. Mano, os caras querem bater em café com leite, mano. Fazer em café com leite. Esse aqui meu trato não... Vamos, vamos, vamos. Pode começar, Denon. Se nós três não jogar junto, a gente vai perder esse jogo, mano. Vamos, vamos, vamos perder mesmo. Vai, base, gordão. Dá TP lá pra lenda. Ô, o cara tá vindo, o cara tá vindo. O cara tá vindo. Vai, queima isso daí, queima isso daí. Queima isso daí e pica mula. Beleza. É nosso, caralho. Porra, é o objetivo, irmão. Alá, 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 Denon. Alá, alá, Denon. Não luta não, eu tô sem mana, tô sem mana, caralho. Ah, o cara da... O cara tá vindo do mundo. O suporte tá trolando, mano. O que você tá fazendo aqui, mano? Sai daqui, mano. Ô, 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 ô. Fica no bot lá, ô, suporte. Caralho, mano. Pra BC, mano. Vai dar suporte pro seu cara lá, men. Fica emocionado não, cuzão. Vou assaltar sua geladeira aí, mano. Denon, não vou falar muito não, mas tu já sabe, né? Vou no bot, depois eu subo aí, Denon. Suave? Por favor, mano. Mano, o cara é ruim. É eu chegar, né, Denon? Tu morre antes de eu chegar, né? Vai aqui nele pra caralho, vai lá, mano. Mano, como é que o cara tá enfurecido uma pop, guys? Moro, tem uma pink aqui, ó. Tenta tirar a pink. Se ela for, tu, eu vou nela. Ela nem vai vir, ó. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Mas tá suave. Como é que vai? É, vamos outra, vamos outra. Tira outra, tira outra. É fire, fire, fire. Tô aqui, tô aqui, pega tudo. Ó, vai! Ai, cara, ali, segue, 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 segue. Calma aí, meu irmão. Aí, colocou pra aqui, aí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Te ajuda? Pazinho, 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 pazinho. Ô, mano! Cala, meu tuta. Fuuu! Ele entrou em mim? Lá eu. Entrou em ti e dei escudo. Ai, que isso. Muito roubado, né, esse boneco. Ah, deu ruim, já foge, já foge. Vai dar ruim essa luta aí. Deu ruim pra caralho. Sabe o que que tá dando ruim, mano? O suporte emocionado, mano. Denon, vamos aí, vai. Vai, 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 Denon. Vai, vem, vem, vem. Vem, Denon. Ela viu, ela viu o botão. Vai lá, Denon. NATP. Cara, olha a minha vida, irmão. Tá ligado, mano? Não, mas eu dou dano, cara. Preciso me ajudar, não, cara. Vaza, deu errado, vaza. Beleza, ó. Daqui. Eu tô atrás. O que você acha? O que você acha? Eu acho que tá. Fora que o suporte não fica na porra do bot e o ADC tá lá sozinho, né, mano? Vem pra cá, Denon. Vem pra cá, Denon. Vem pra cá, Denon, rápido. Desce, Denon, desce, Denon. Alguém ajuda aqui, caralho. Olha o diamante aqui, mano. Mano, cudeu. Tavam os dois caras aí, vocês vão morrer, velho. Nem fui. Só vazei. Mano, vocês não focaram o Caim, velho. Mas ele rila muito, mano. Tem que fazer um corta-cura pra focar ele, tá ligado? Deixa o cara levar meu top, não, mano. Não tem o que fazer, Denon. É Luqueta, acorda, Luqueta. Luqueta tá ali moscando ali, velho. Eu morreu aqui no truto. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. 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 Tô indo aí, Luqueta, 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 Luqueta. Não, essa é a parte que você erra no game, quando você fica atrás. Agora é hora de crescer, mano. É hora de pegar, mano. E ter o mindset, mano. Eu saí, eu saí. Você sai, não? Não. Vem todo mundo pra cima de mim. O time todo dos caras tá forte, velho. Eles fizeram um pick-off muito bonzinho, viado, aqui na... Mano, é... Você tem que... Qual que é a sua condição de vitória com esse boneco aí, tá ligado, mano? É, mano. A minha condição de vitória é a mesma de um time 0 barra 6. Caralho! A condição de vitória é você saber onde você vai focar, mano. Tipo, pra lendo e ganhar. Entendeu, mano? Não é só entrar na jungle e matar boneco, não. Eu tentei focar o top, mas quando eu fui focar o top, ele já tava 0 barra 2. Tava bonzão no começo ali, mano. Botando uma pop pra correr, daí de repente foi soldado. Mas... Poxa. E se essa mulher não morreu, eu paro, mano. Juro. Caralho. Boa, Denon. O Tico Denon e ter ele é molido. Pra mim, a gente ganhou, mano, o jogo aqui agora. Tô de matar esse cara aí, mano. Deu nada? Dá um bid lá, velho. Não, a gente ganhou. Pra mim, mesmo se a gente perder, a gente ganhou, velho. Nossa, tá com um arauto aqui, mano. Cara, é mestre. O Cain é mestre, filho. Bom que o inibidor vai cair, nós vai ficar mais forte, hein, mano. É, mano. Agora é um momento de farmar pra caralho. Denon, tu pegou um neutralizado bom, hein, mano. Só cagar agora, hein. Acabou com 20 minutos. Que maluco, fiado. Levanta a bunda dessa cadeira. Não, é, foi a miss play do Gordox mesmo. Tipo, vai lá, eu vou dar TP. Não sabia que dava TP. Não deu TP. Aí nós perdemos o jogo ali, velho. Porque a gente só o hit podia ganhar. Se ele tivesse nos deixado forte, a gente ia ganhar no jogo. Mas não. A gente vai escutar a merda do Gordox. Cara, respeita a minha história aí, mano. Eu esqueci, mano. Eu esqueci que eu não podia dar TP, velho. Bora. Caralho. Boa, cara. Ah, os caras peinham tudo, mano. Cai, não morre não esse cara lá, viado. Morreu. Morreu pro Denon ainda. Boa, Denon. Boa, Denon. Ó o Penta. Ó o Penta. Vai, Denon. Ó o Penta, Denon. Triplo kill, Denon. Vai, Denon. Penta. Vai, Denon. Vai, Denon. Vai, Denon. Caralho. Temos um jogo. Temos um jogo. Ó o Penta. Ó quem tá aí na live, o Rodão. O Ruyter. Eita aí. O que é isso? O maluco já chega distribuindo 50 subs, mano. Fala, Routinho, seu puto. Será que a gente sabe jogar LOL? Sabe nada. Sabe jogar Call of Duty, velho. Sabe nada. Puta que pariu. Cara, agora vai ficar pitando até não querer mais o sub aqui, mano. Mandou 50 sub aí, mano. Mil reais. Aí, rapaziada do time adversário. Se vocês deixarem a gente ganhar, o Ruyter vai dar um iPhone 15 pra cada um aí, mano. Tão vindo aí, time adversário? Dois iPhones ou uma placa de vídeo. Ah. Aí foi moleca. Foi moleca pra caralho. Como eu tomei isso? Ganhou aqui, hein. Ganhou aqui. Então vai, então vai, então vai. Ó o Routinho. Fica atrás, Denon. Fica atrás, Denon. Ó o Bafo, ó o Bafo, ó o Bafo. Já é over. Rala aqui, ó. Rala aqui, ó. Sai, sai, sai. Cai, sai, sai, sai geral. Dá B, dá B, dá B. Dá B, dá B. Sai, sai. Sai, sai, sai geral. O Caim tá indo aí, mano. Acho que os caras aceitam a proposta que eu dei do Ruyter aí, hein, mano. Pra dar essa entregadinha. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Aqui, ó. Eu roubo. Se quiser, eu roubo. Você rouba? Eu quero ver. Se roubar aí é 100%. Se roubar aí vai ser 100zão. 100 subs na live. Ai, fudeu. Tem outro, tem outro, tem outro. Calma. Aí, correu. Rouba! Deu pra roubar não, mano. Gastei o meu bagulho no Caim. A gente tá com alma. Fudeu, tá? Caim aqui, ó. Fudeu, velho. Ah, deu. Acabou, acabou. O jogo acabou agora. Agora o jogo acabou. Caixa. Os caras não querem ganhar aí, Fone 15, então beleza, mano. Tá tranquilo. O flex é foda, cara. Tem que chamar uns caras pra fechar o time, gordão. É. Ah, moleque. Tem que chamar uns caras bons aí, mano. Não, não é questão de cara bom, mano. O que aconteceu aqui, mano? Foi que o Luqueta é diamante, cara. O Luqueta é mestre, cuzão. Mas o Luqueta é diamante também. Ele que puxou os monstrão, velho. Mestre, o cara é mestre. O Caim é mestre. Fiz no passado, foi mestre. Ah, que pariu. Eu ainda acredito, mano, em uma lutinha embaixo das torres. A gente tem quatro torres, mano. Tem seis torres ainda, velho. Porra, mano, é foda. Os caras têm todas. Ok, men. Mas você acredita no sonho, cuzão. Eu acredito, mano. Vamos, mano. Eu já ganhei um jogo pior que esse, mano, embaixo da torre, velho. Eu acredito. É só farmar, mano. É só farmar, mano. Estacar minha ult aqui. Foda que os caras têm todas as informações da gente, né, mano? Os caras fizeram até o barão, velho. Fora os quatro drag, mano. Esse jungle é muito lixo, velho. Deve ser um gordão, tipo, eu e o Denon junto, velho. Dá pra... Deve ser, mano. Pô, mano. Vocês estão brigando, guys? Não, não, mano. Aí foi errado, aí foi erro. Ah, agora acabou, velho. Tô farmando. Aí foram moleque pra caralho. Tá, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Mano, o cara tá muito forte, velho. Nerdaço. Tem dia que pra jogar com o Godop tem que dar vida, velho. Mano, tem que pegar o melhor campeão, mano. Tem que pegar o melhor campeão, mano. Tem que pegar os caras da Ghost, os caras da Snipe. É outro nível, Luqueta. Ah, relaxa. Segura a academia aí. Vamos mais uma aí, vai. Uma vitóriinha. Bora lá, meu trânsito. É, você é o melhor personagem aí, Luqueta. Caralho, mano. Ah, vou cair pro bronze, mano. Ô, não pode perder essa daqui não, rapaziada. O que é 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 a que é 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 que é. Transcrição e Legendas Pedro Negri